Pela Rede Globo e pela CBN, estamos começando mais um programa do Jô. Entra ano, sai ano, os nossos estudantes continuam fabricando pérolas incomparáveis, mostrando como o dinamismo criativo do aluno não para de melhorar. Eu vou mostrar só cinco para vocês verem, que eu não estou mentindo, enviadas por Grace Nathaniel, lá de Jundiaí. Então a primeira é assim, Galileu foi condenado à morte, o que foi o primeiro a fazer a terra girar. Quer dizer, tinha que matar mesmo, não é? Filha da mãe que faz uma coisa dessa. E notaram que estava todo mundo parado, a terra girou, todo mundo. Maquicá-t-sorimba-quim! Tudo louco. Um braço de mar é um pedaço de mar em forma de braço. Vocês já viram, né? Já viram no oceano? Você está dentro do barco, você olha, olha um braço de mar, está aqui. E aquele ali tem anel. O afundamento do Tirtanique serve para demonstrar a agressividade dos icebergs. Weissberg, e à medida que ele vai ficando adulto, ele vai ficando mais agressivo, sabe? Os quatro pontos cardeais são, direita, esquerda, em cima e embaixo. Isso quem observou foi Marco Polo, o primeiro europeu, a segurar uma bússola na mão e dizer Manaja, destra-sinistra, sopra e solta. E aí ficaram só. Tem gente que acha que os quatro pontos cardeais são Dom Paulo Evaristo Arnes. E por último, essa aqui que eu não entendi, mas enfim. A França tem 60 milhões de habitantes, entre os quais quatro muito animais. Tá bom.